Esta é a Rádio Cultura Araraquara Limitada, ZYK quinhentos e quarenta e seis, AM setecentos e noventa Kilohertz, ZYG oito cinco cinco, onda tropical, três mil trezentos e sessenta e cinco Kilohertz, faixa de noventa metros, empresa das organizações Roberto Montoro de Comunicação, Estado de São Paulo, Brasil. Rádio Cultura